E oi com vocês, estamos a mais um episódio do meu showdown, jogando com Durant hoje, isso mesmo, Trent Durant, jogando com Durant, Durantando, Durantception, tá ligado? E mais uns caras aqui, tem um Mega Cebo lá e por que eu não posso ter Resorts no meu campo? E tem também, é, Z Celebrate Victine? Que é nice, que é muito nice. Clica no Knock Off aqui, prevendo um Switch. E tira o item do Hitman. Clica Protect aqui, caso ele fique, vamos ver o que ele vai fazer, eu vou usar Magma Storm. Então vai pro Rotom. Aham, aham, aham. E agora volta pro Mega Cebo lá e aqui. Ah, meu amigo, você não... Você não tens o que é necessário, moleque. Eu sou simplesmente bom demais pra você. Eu não posso trocar, entretanto, porque... Eu não posso ter Resorts no meu campo. Magma Storm acerta, mas não tira muito, então tudo bem. Clica o Recover agora. Tirou nada, na real. Mas eu gastei o PP dele aqui duas vezes, então eu posso ficar satisfeito com esse resultado. Ele vai pra Pest aqui. Clica Protect uma vez, no Bank of Bunker, ok. Tentou me pegar, hein? Tentou me pegar, não me pegaste, cara. Vou tentar me queimar aqui, eu tô super ok em ser queimado. Rocky Helms, what the hell? What the hell? Falando em queimar, eu posso queimar ele. É... Tira o item, queima ele pra manter o dano constante. Ah, mano... Assim tá sendo fácil demais, velho. Deixa eu ir pro Rebomb aqui. No Scald de novo. Joga o Stick Web no chão. Tá ligado? Tá ligado? No Scald de novo. Super ok, moleque. Super ok. Super a-ok. Só preciso matar esse Hedron pra poder destruir ele com o Sephiroth. Pô, ele vai ter o Halut ainda com o Grass Terrain, tá? Então não vai ser tão fácil assim. Vai pro Rotan. No Recover. Clica o Volt Switch aqui. Ele só fica e leva. Ok, show de bola. Vai pro Mega Cebula aqui. O Scald de novo, ok. Achei dessa vez que ele ia clicar T-Spike. Mas como eu vi isso, ele não tem T-Spike mesmo. Então eu devia aceitar tudo isso aqui com uma chance de ir pro meu Victim. Uso o Z-Celebrate. Pra poder... Começar a celebração aqui. Você sabe, você celebra quando você ganha um jogo e tal. Então a gente já sabe porque a gente começou a celebração aqui. É porque não tem volta. Store Power Bang. No Stick Web ainda. E aí vai ele pra poder ativar o... O bagulhoso do... Do cara. Mas eu acho que eu sobrevivo a um hit, honestamente. Facilmente até. E aí... Sweep de Victim. Nice. Eu digo Sweep de Victim, mas o Hitron é na verdade um bom Sweep. Não, eu tenho Focus Blast. Ele tá fudido. É, ele tá fudido. Uh, ele não levou nada de dano. What the hell? Vocês viram esse dano que ele levou? Tipo, zero dano? Bom crítico, Victim. Isso vai ser um Sweep de Victim, eu não irei ser negado. Não é apenas um Sweep de Victim, é um Six Soul também. Nice. Então o Durant não fez absolutamente nada pra ajudar nesse jogo. Exatamente como planejado. Vocês acham que o Durant é um bom Pokémon e eu iria usar ele aqui hoje? Não, pô. Eu coloquei esses Pokémons quebrados aqui pra eles poderem carregar o Durant. Se o Durant fosse um bom Pokémon, ninguém teria feito um canal no YouTube até hoje baseado nele, com ele como mascote. Por isso que eu fiz esse canal no YouTube baseado nele, com o mascote. Porque ninguém mais estaria interessado. Ok, clica Knock Off aqui, porque ele deve trocar, porque esses carros não podem fazer nada contra o Mega Cebo lá aqui. Bom, ele ficou, o que ele vai usar então? Wild Wind? Não, cara, não é assim que funciona. Deixa eu clicar o Willow Expo aqui agora. É, isso daqui é uma situação muito tranquila. Clica Knock Off de novo, pensando bem. Porque ele pode ir pro Hit Run até. Talvez prevendo o Willow Expo. Ele vai pra U-Turn, ok? Ele vai pro Topo Coco? Ei, tirar o item. Ah, ele... Electricity, f***. Ok, vou ter que trocar aqui então. É, nunca antes na minha vida eu tive tanto que trocar. Em um momento. Ele vai usar o Dazen Gleam aqui. Vai pro Roran. Ele usou Thunderbolt? Pra caso ele não tem Dazen Gleam? É, nunca houve nenhuma dúvida de que eu iria errar esse Hydro Pump. Ok, vou ter que ir pra Rebomb pra poder usar Quiver Dance e Moon Blast nele. Nem vou poder usar o Chico Web aqui. E clica Moon Blast agora. Ah, ele sobrevive com... 8% só. F*** me, dude. Por que que ele tinha que sobreviver aqui? Eu vou ter que celebrar agora. Ele tá com menos 1 de ataque especial, então não vai danificar tanto. Então eu vou ter que celebrar agora. E vou ter que acertar o Focus Blast no Hitman. A boa notícia é que no momento em que eu celebro, o time dele não consegue lidar muito bem. Ah, perfeito, cara. Ele nem danificou, meu cara. Perfeito, moleque. Ele não podia ter feito uma jogada melhor pra mim. Porque ele nem atacou. Então o Victine vai ficar com 100% de HP. Maravilha, maravilha. Os cameras dele não tem mais o Studdy, então ele não pode só... Clicar o Weird Wind em mim. Agora que ele... Ah, eu vivi. Eu vivi. E eu vivi, entretanto. O problema aqui é que ele dropou o meu ataque físico e isso tirou o poder do Store Power. Eu espero que ainda tire o bastante do Vinossauro. O que deve tirar, mas... Ué, eu vou ter que tirar o bastante do Gastron também. Ok, hora de clicar o Focus Blast e errar. Ou acertar, meu Deus, ele assalto o Vest. F***, ele assalto o Vest, ele assalto o Vest, galera. Help. Help. Droga, era um momento crítico, cara. Ah, peraí, ele é Leftovers, mano. Como que ele levantou um pouco assim, mano? Hit não é quebrado. Blur Zoom de ataque de especial em um Victine. O Focus Blast é super efetivo e tirar isso. Hit não é quebrado. Alguém já pensa em banir esse, cara. Puta merda, daqui a pouco o Durant vai ter que entrar. F***, daqui a pouco o Durant vai ter que entrar, cara. Vai pro Cebolai primeiro e clica no Knock Off. Não troque, cara. Não troca. Fica aqui. Você vence esse 1v1. Não troca. Se ele for pro Vinossauro, eu vou estar fudido. Ótimo, 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 ótimo. Ele sacou o Hit Run dele. Ótimo, perfeito. Então agora, no Vinossaur... Eu não sei. Eu fiquei feliz por ele não ter ido pro Vinossaur como se fosse uma grande mudança. Mas eu ainda não sei o que diabos fazer contra o Vinossaur. Ele vai pro Gasterd vamos primeiro. Clica no Earth Power, mano. É claro que não tira nada. É claro que não tira nada. Não tira nem perto de alguma coisa. Vai pro Sephiroth aqui. No Earth Power de novo. É a chance perfeita pra um Sub. O cara tá engasgando. O cara tá engasgando. O cara tá engasgando aqui, senhoras e senhores. Contra o Vinossaur ainda vou ter que usar Glare nele. Torcer pra alguns presos paralisados, tá ligado? Então antes ele vai ficar... Ele nem virou Mega? Ele não é Mega, ele é Life Orb. Ah, isso muda tudo de figura. Fica preso para a Isada. Fica preso para a Isada uma vez. Eu tenho o Hina Power of Fire e ele não é Mega, então ele não usa o Tick Fat. Então assim que eu conseguir danificar ele o bastante aqui, eu posso matar ele com o Hina Power of Fire. Só que se ele ficar preso para a Isada, fica bem melhor. Uma vezinha, cara. Uma vezinha preso para a Isada, talvez eu ganhe o jogo já com o Sephiroth. Cara, é foda. Cara, quatro vezes seguidas é foda. É. Goddamn! Então eu não vou poder vencer com o Sephiroth ainda, mas... Puta merda, cara. A pior parte é que ele pode e deve ter o Hina Power of Fire aqui. Então eu não posso usar Rony Claus com o Durant. Então o que eu tenho que fazer aí para o Durant? Atacar ele, mesmo comigo sendo o Hussle, que significa que eu vou provavelmente errar e morrer. Mas ainda assim eu vou ter que atacar ele agora mesmo. E tentar usar Rony Claus nos outros aqui. Mas provavelmente falhar. Ok, o Skarmory primeiro, que na verdade é bom para mim. Clico o Rony Claus agora. No Spike. Isso é excelente. Porque nesse momento, Spikes não importa nesse jogo, mas eu mal vou trocar. E agora o meu Rock Slide tem quase 100% de accuracy. Quase a palavra-chave, entretanto. Ah, você é um brincalhão, moleque. Você é mesmo um brincalhão, moleque. 96% de accuracy foi ainda pior do que um Fire Fang e Honda. E eu disse ainda, ah, ele tem quase 100% de accuracy. É, eu tinha que dizer, não tinha? Ah, cara, clica knockoff nesse gastro, eu não sei. Tipo, eu sinto que eu venço, mas eu vou vencer super lento e tal. Vai ser um saco. Ele vai para o Skarmory de novo, que é uma jogada ok. Vai usar o Ruse em algum momento aqui. Agora mesmo. Em algum momento também conhecido como agora mesmo. Então... Eu vou ter que ir para o Durant agora. E vou ter que usar o Rock Slide sem o Rony Claus primeiro. Porque senão ele vai ficar usando o Ruse uma vez atrás da outra sem parar. Porque esse Skarmory não tem nada, é claro que o Rock Slide erra. Ele coloca mais um Spike aqui? Sério mesmo? Tipo, ele já não notou que o Spike não importa? É, eu vou errar todos os Rock Slides aqui, cara. Vai ser muito triste. Counter? Ok, eu estou vendo como é que é. Ok, eu estou vendo como é. Quanto é que o Rock Slide anterior tirou? 30 e poucos. Basicamente nada. É 31%. Basicamente nada. Tipo, o cara está querendo perder, tá ligado? Ele está querendo que eu flincheie ele até a morte, tá ligado? Clique o Rock Slide agora. Flinch. Está vendo? O cara pediu por isso. Eu nem me sinto vitorioso e tal. Como se eu tivesse feito uma grande conquista e tal. O cara pediu por isso. Era só ele clicar o Wild Wind várias e várias vezes. Eu não podia matar o Scamery dele. E agora ele perdeu. Clique a Scissor aqui. Bom, eu suponho que eu devia agradecer a ele. Porque eu tive, graças a ele, a chance de... Uma vitória graças ao Durant. Bom trabalho, Durant. Mas eu não acho que você mereceu isso não. Acho que esse cara jogou mal pra caralho. Então, obrigado, Squee, também. Vamos procurar mais uma aqui. Mas aquela sequência de três Rock Slides errados uma vez atrás da outra foi linda. Por que Paulo Swine ao invés de Memos Swine, eu me pergunto? Acho que jamais saberemos. Ou, no caso, a resposta é porque o cara quis. O que é justo. O cara pode fazer o que ele quiser. Começo com o Rebomb aqui. Porque, né? Ambos vamos colocar Stick Web mesmo de qualquer forma. Então, deixa eu começar colocando também. Uh, ele usou Thunder Wave aqui. Interessante. Bom, ainda assim, terminou do jeito que eu imaginei que iria. Então, pouca diferença faz. Ele de Thunder Wave e Thunder ao mesmo tempo é meio meme também. Porque, Thunder já iria meio que me paralisar por consequência, eu acho. Então, ele podia ter evitado isso. Clica Moon Blast ou troca, acreditando que eu vou ficar preso para a Isada. Ah, se sou eu, eu vou sempre ficar preso para a Isada. Então, vá para o Roran. No Mega. Que usa Quick Attack logo de cara. Desperdício. Ele podia ter usado o Source Dance aqui. Mas, ok por mim. Clica Vol Switch. Eu não creio que ele vai para o Paulo Swine já. É, ele vai para a Magirna. Show de bola. O que significa que... Não sei. Eu não sei o que significa exatamente. É, eu acho que não significa nada. Acho que significa que eu posso espantar ele com o Victine. É uma coisa que eu posso fazer. Falando em espantar... Talvez eu possa ganhar esse jogo agora. Assim, eu não queria... Dar azar para mim mesmo falando isso. Mas, essa é a impressão que eu tenho. Ele é obrigado a ir para o Ninthales já. O que dá para mim o turno grátis para usar o Celebrate. E agora o Searing Shots aqui. Infelizmente, o Pincer dele é mais rápido ainda. Porque ele voa. Então, ele vai voar por cima da teia. Então, o Victine vai ter que tancar um ataque. Mas, eu acho que ele pode fazer isso. Eu espero. Eu espero. Talvez eu esteja superestimando demais ele. Meu Deus do céu. O Tick Fat, cara. Olha só quão pouco dano isso tirou por causa do Tick Fat. E agora? Eu clico no Focus Blast ou Store Power? Ah, Store Power para poder fazer o dano garantido e tal. É. Meu Deus do céu. O dano que isso fez foi ridículo. A falta de dano, eu quero dizer. Vai para o Serp. Aumenta a velocidade por causa da teia. E clica Leaf Storm aqui. A charge não tira muito. E Leaf Storm tira para caralho. Claro que ele tem o Pincer com o Quick Attack. Então, eu vou ter que ir para o Rotten assim que ele for para o Pincer agora. Realmente? Eu não sei sobre esse, mano. Para o Punch. Ok. Fire Punch Rupa. Fire Punch Rupa, é? Então, quer saber? Eu vou ser extra cuidadoso aqui. Talvez ele seja Trace Band. Essa vai ser a minha chance de ir para o Cebolai agora. E clicar o... O Eloise. O cara me convidando para uma batalha aqui. Não, cara. Eu já batalhei contra você. Eu não batalho com outras pessoas depois. O Eloise aqui vai causar aquele dano constante na Magearna. O que é sempre... Ok. Não é fantástico nem nada, mas é ok. Eu vou para o Durant agora. Porque ele resiste aos stabs da Magearna. E se ele usar Shift Gear, eu não posso usar Protect aqui, porque senão eu vou ser pego pelo Shift Gear. E ele provavelmente vai ganhar. Então eu tenho que ir para o meu cara agora mesmo. Enquanto eu tiver o Roro, um Scarf, eu nunca vou perder para o Pincer, pelo menos. Então eu tenho isso funcionando para mim. Ter o Durant para vencer o Rupa seria bom também, mas... Eu não tenho um Switch para a Magearna agora. E o Cebolai domina o Rupa completamente. Então... É. E pelo jeito que ele usou Fire Punch depois de não trocou de movimento... Eu acredito muito que ele seja Choice Band, sim. Então o Cebolai domina ele ainda mais, que normalmente já iria dominar. Vai para o Durant aqui no Flore Cannon. Ok. Esse Flore Cannon me matou com um hit só. Não sei se vocês perceberam isso. Mas esse bagulho real me matou com um hit só, bro. Tipo, God damn, Magearna. Você quer relaxar um pouco? Então a gente faz aqui esse Stall para poder gastar um pouco do HP da Magearna. Com o Life Warb e o Burn. Exatamente. Clica aqui no Power of Fire agora. Para, espero eu matar essa coisa. Ele vai para o Pincer? Péssima jogada. Péssima jogada. Eu ainda tenho o Roto, então esse Pincer não é um perigo. É. Isso é uma péssima jogada. Terrível jogada até. Porque gastou o HP da Magearna quase que inteiro. Por motivo nenhum. Agora ele perdeu o Pincer, que era o maior risco. que ele tinha para o meu time. É, isso foi um top 10 piores jogadas da história. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso. Rupa. Eu posso clicar Sub ou Glare aqui? Sub. Vê qual ataque ele vai usar. Gunk Shot. Clica Glare aqui. Não apenas não preso paraizado, mas ele também, né? Ele me acerta com essa coisa. O que não era necessário de acontecer também. Mas beleza. Bom. Clica o Knock Off aqui. Ele fica preso paraizado. Choice Band. Correto. Então agora ele já perdeu boa parte do poder dele. Então ele está bem menos perigoso. Clica o Knock Off de novo. Ele fica preso, paralisado. Então até o jogo está me ajudando um pouco nesse momento. Mesmo paralisado e com menos 1 de velocidade, ele ainda mais jato. Ok, ok. Então o jogo me ajudou tremendamente nesse final. Mas é aquilo que eu já iria ter ganhado com certeza. Porque a Maguina está queimada. Então o que eu faço aqui é clicar Protect. Para o Burn causar dano nele. E agora ele mesmo vai morrer. Pelo Life Warp e o Burn. Juntos. Nice. Ah, não cara. Eu não vou jogar contra você. Você teve a sua chance. Você teve a sua chance. Um time de chuva. Cringe. Bem cringe. Mas eu irei. Suportar isso. Primeiro o Chico Web é vital. Nunca na... Em toda a história de Pokémon o Chico Web foi tão vital antes. Ele começou com a Maguina tentando pegar o Cebolai. Mas é óbvio que eu irei começar com a Rebound. Ele vai tentar usar Defog aqui. Então clica o Moon Blast. Para quase matá-lo. Ui, ele foi para a Hurricane. Ele disse, foda-se Defog. Defog porra nenhuma. Eu respeito. Eu respeito. Vai para o Serp aqui. E clica o Leaf Storm. Hã? Bro. Choe Skaf. Ele nem era Damp Rock. Ele era Choe Skaf. Choe Skaf Pelipper. Isso aí é meme. Isso aí é bem meme. Clica Sub aqui. No Dragon Dance. Aham. Dragon Dance. Então... Clica Glare aqui. E Leaf Storm agora. Isso quer dizer que a chuva dele já acabou, cara. Que time de chuva foda, hein? Ah, e ele ficou preso para Isado também. Com uma punição pelo time de chuva horrendo. Que ele desenvolveu aqui. É um time de chuva sem chuva, cara. Não dá para dizer... Que não é... Como é que posso dizer? Revolucionário. Ah, Maguiana, cara. Maguiana nunca mude. Maguiana sempre seja quebrada desse jeito. Agora a pergunta é... Ele é a Choice alguma coisa ou ele é Assalto, Vaz? Eu era plus 4 de ataque e tal. Mas eu acho que o Victine não liga para o que ele é. E é a chance do Z Celebrate aqui. Vou ter que acertar o Greninja com o Focus Blast, entretanto. O que nunca é uma situação que eu iria querer ter. Que eu iria querer estar em. Que boa frase foda, hein? Frase foda, hein? Ah, ok. E a Menef também. Talvez a Menef tenha o Rain Dance. É um grande talvez, entretanto. Só que eu preciso que o Swamporch morra. E aí o Roran vai poder destruir com o Volt Switch. Especialmente agora, que a Maguiana está basicamente morta também. Pode o Durant fazer alguma coisa? Pode. Com o Chico Web. Todo mundo aqui está garantido mais lento do que ele. Então, em teoria, ele pode usar X Season em qualquer um aqui. Mas é aquilo. Ele é Hustle, então eu posso errar. O que significa que eu vou provavelmente errar. Celebração. Ele fica com a Maguiana aqui. Eu uso a Volt Switch. Usa Volt Switch. Bom Crítico. Bom Crítico. Uh, o Stor Palme não tirou nada. Ah, e ele é Z-Water? Não, ele é Z-Rain Dance. Isso importa, entretanto? Eu ouso dizer que não, porque... Não importa pro Granite, porque ele vai me matar aqui. Só se eu quiser. É. Vai ser um saco ter que trocar o Victine aqui, mas é necessário. Com o Roron, ele só me mata com o Water Shuriken se eu quiser. Ele é Protein ainda? Maravilha. E ele desiste. E vai ser isso pro vídeo de hoje. Durant não fez muito, mas eu já sabia que ele não iria fazer muito. Ele fez alguma coisa, entretanto. E isso é mágico que eu poderia pedir dele. Então dê o like e comente se você tiver gostado. E se inscreveu pra mais vídeos assim. É isso. Falou!